E aí pessoal, beleza? Bora fazer um glitch especial duplo de duplicar carros sem perder nenhum dinheiro? Bom, a ideia desse glitch aqui partiu do meu amigo Richard que está aqui na sessão comigo que vai me ajudar a fazer ele aqui e mostrar aqui no canal, ok? Muito obrigado Richard, ele já mandou um oi para vocês também, mas o fone dele não estava configurado aqui, então vocês não vão poder ouvir o Richard. A primeira parte desse glitch é o seguinte, eu vou entrar na Los Santos, peguei um carro da rua, vou tunar ele no máximo, depois quando eu tiver para sair da Los Santos eu vou avisar meu amigo, ele vai ver o meu carro aqui fora piscando, quando o meu carro piscar ele me avisa que piscou, eu fecho o aplicativo e vou cair lá no modo história. Olha, com isso não vou perder o dinheiro da tunagem, então essa é a primeira parte desse glitch. A segunda parte é aquele outro glitch que a gente faz de mudar a data, eu vou pegar esse mesmo carro quando ele me convidar para voltar aqui na sessão e vou duplicar ele, vou começar a duplicar este carro do primeiro glitch, ok? Então, o que você vai ter que fazer? Vamos entrar lá na Los Santos e tunar o carro no máximo. Like no vídeo, hein pessoal? É muito importante o like de vocês para a gente divulgar o canal, ok pessoal? Muito obrigado mesmo por vocês já estarem assistindo o vídeo e por já darem like aí. Tem muita gente que já entra e já dá o like, porque já sabe que isso ajuda o canal. Obrigadão, pessoal. E quem não é inscrito, se inscreve aí, hein pessoal. Bom, o carro está pronto aqui. Está super tunado no máximo. E agora eu já avisei meu amigo aqui para ele ficar esperto. Quando o carro sair lá, eu vou fechar o aplicativo. Aperto o botão PS, bem rápido e fecho o aplicativo. Apertei X para sair, o carro piscou lá fora, fechei o aplicativo. Vou cair no modo história. Ele já me enviou um convite para voltar para a sessão. Eu vou aceitar esse convite e vou voltar lá para a sessão dele. Enquanto isso, ele está seguindo o meu carro lá com o NPC, com o meu boneco que virou NPC. O carro está logo ali na frente. Eu vou fechar ele. Vou pegar o carro. E vou lá para a Los Santos. Essa é a primeira parte do Glitch. Se eu pegasse esse carro aqui e vendesse ele e eu colocasse na garagem, ele já ia ter um valor alto. De aproximadamente R$ 167 mil. Já ia ganhar um dinheiro aqui, sem perder nada. Mas, a gente vai continuar duplicando. Então, agora ali, eu vou entrar na Los Santos. Mas, para dar uma travada na porta, eu vou parar aqui na frente. Vou acelerar o carro. E vou apertar o botão Options. Na hora que o carro estiver acelerando. Acelero, Options. Pronto. Travou aqui. Já posso andar aqui dentro com o meu carro. Vou ajeitar ele aqui. O meu amigo já fechou lá a porta. Mas, deixou um espaço para que eu possa sair. Poderia colocar aqui. Já coloquei aqui assim no vídeo anterior. Mas, dessa vez, eu vou colocar o carro totalmente de frente ali. Para aquele barril ali. Vou mudar ele aqui. Para vocês verem. Para o NPC, quando ficar sozinho na sala. Não poder fazer nada. Feito isso. Eu vou apertar o botão PS. Vou em Configurações. Vou mudar a data para 2018. Vou voltar para cá. Bem rápido. Volto para lá. Bem rápido. E mudo a data para 2017. Aí o boneco do meu amigo que vai virar NPC aqui. E eu vou ficar com esse carro aqui. Então, bora lá. Aperto o botão PS. Vou em Configurações. Date e Hora. Mudar manualmente. Coloco em 2018. Aperto o X. Volto para o GTA. Volto de novo em Configurações. Date e Hora. E mudo para 2017. E pronto. Feito aí, pessoal. O carro já está duplicado. O meu amigo está em uma outra seção. O boneco que está aqui dele. É NPC. Agora eu vou vender esse carro. Você pode pôr ele na sua garagem. Eu vou vender. Vou e volto aqui. E vou vender o carro. Enquanto isso, o meu amigo já me mandou um convite. Logo que eu saí da garagem, eu vou aceitar o convite. E vou para a seção dele. Está ali o meu amigo travando. Alô, Santos. O carro duplicado está aqui na frente. O NPC está aí dentro. Tiro o NPC. Minha cópia. Pego o carro. Vou sair da garagem aqui. E vou repetir a operação. Vou acelerar o vídeo. Vou entrar de novo na garagem aqui. Vou colocar ele na mesma posição. Mudar a data. Em configurações. E pronto, pessoal. De novo. Carro duplicado. Agora eu levo ele para a minha garagem. Tenho esse aqui comigo e um outro lá com o meu amigo. Muito legal, né, pessoal? Levo esse aí para o Eclipse. Que é a minha garagem aqui, ó. Vou guardar na garagem para vocês verem que dá para guardar. Vou colocar em cima de um X80. Olha só, pessoal. Parece loucura, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. E pronto. Volto lá. Pego o outro carro. Que está na seção do meu amigo. E começo de novo. A duplicar. Muito legal, né, pessoal? Bom, o glitch era esse aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, Richard, meu amigo aqui. Que me deu a dica de juntar os dois em um. Muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande abraço para vocês. Like no vídeo que ajuda na divulgação do canal, ok, pessoal? E até mais, pessoal!